Cacimbas, Paraíba. Políticos eleitos são empossados domingo, dia 1º de janeiro de 2017. Aconteceu na manhã deste domingo, dia 1º de janeiro, às 10 horas e 40 minutos, na Câmara Municipal de Cacimbas, no sertão da Paraíba, Casa Legislativa Maria do Socorro Melo, a solenidade para dar posse aos vereadores, prefeito e vice-prefeito, eleitos nas últimas eleições realizadas em 2016. Foram empossados para a Legislatura 2017-2020 os vereadores José Pereira Oliveira, Lela, Kelson da Silva Batista, Cícero Bernardo César, Pedro Martins Cassiano, Rodinei Justo Ferreira, Elisiana Arruda Cruz, José Rogério Ferreira da Silva, Paulo Araújo Leite e Antônio de Padua Teodoso do Carmo, bem como o prefeito Geraldo Terto da Silva, Léo e o vice-prefeito Edjan Marques Dija. Estiveram presentes, auxiliando nos trabalhos em conformidade com o Regimento Interno da Câmara Municipal e a Lei Orgânica do Município, os advogados doutora Madalena Amorim e Paulo César. A população compareceu em grande número preenchendo todos os espaços do recinto. Após os políticos terem tomado posse, foi realizada as eleições da mesa diretora para o bienio 2017-2018. Foram registradas duas chapas concorrentes, sendo a primeira da situação eleita por cinco votos contra quatro da oposição. Diante do resultado, foram eleitos pelos próximos dois anos José Pereira Oliveira, presidente, Pedro Martins Cassiano, vice-presidente, Kelson da Silva Batista, primeiro-secretário e José Rogério Arruda, segundo-secretário. Eu, como presidente da Câmara, pertenho de trabalhar para o município, dentro do Regimento da Câmara, e dizer que é mais uma responsabilidade. Eu já tinha responsabilidade e agora vou ter mais com o município e com o povo desse município. Ao fazer uso da palavra, o vereador Cícero Bernardo diz que iria continuar fazendo oposição em cacimbas, mas de forma estratégica e responsável. O vereador da situação, Paulo Araújo Leite, pediu respeito na Casa do Povo, união e responsabilidade, para honrarem a confiança dos eleitores. Tive esse pensamento em ser candidato a vereador, mas aí uma pessoa disse a mim que, tanto comigo tinha 10 votos, tanto eu tinha 100, eu disse aí, então a partir de hoje você vai atrás de 100 votos, eu vou ficar com meus 10. E me candidatei pela primeira vez, fiquei na primeira surpresa, obtive 171 votos e pela segunda vez agora obtive 325. Então, graças a Deus, eu vou ver o que dá para fazer para o município de Cacimbas, eu não sei ainda como funciona lá, porque é a primeira vez, mas o que der para fazer de bom para o município de Cacimbas, nós vamos fazer. Eu queria dar um feliz ano novo a todos do município de Cacimbas e a todos os brasileiros. E esperamos que esse ano 2017 não seja igual ao ano 2016, que foi um ano, para a gente foi muito ruim, principalmente para a casa política. Espero que agora em 2017, a gente que somos políticos, vamos pedir para que eles acabem de Brasília, lá para cá e fazendo uma coisa mais ou menos parecida, que nós estamos indo daqui para lá para completar. O parlamentar Antônio de Pado, de oposição, discursou em tom de agradecimento à sua família e às demais comunidades do município de Cacimbas. Ele prometeu desenvolver seus trabalhos com responsabilidade para todos. Já o vereador Kelson Batista, da situação, agradeceu aos seus pais, a todos os companheiros que disputaram as eleições no ano passado. Foi bem emocionante, tudo ocorreu conforme combinado, conforme mandou o regimento interno e ocorreu tudo bem. Assessorar o presidente a dirigir os trabalhos da casa e encaminhar as solicitações dos vereadores à gestão. Qual a mensagem do vereador Kelson para os seus eleitores, para os seus amigos? Agradeço de agradecimento e desejar a todos um feliz ano novo e que podem contar comigo durante esses quatro anos. O senhor presidente José Pereira de Oliveira fez seu pronunciamento destacando sua atuação nas três legislaturas em prol do desenvolvimento de Cacimbas. Lela, como é conhecido, disse que agora na condição de presidente aumenta ainda mais a sua responsabilidade. O prefeito reeleito, Léo, agradeceu aos familiares, a confiança da população. Ele prometeu dar continuidade aos projetos bem-sucedidos e anunciou outros projetos a serem já iniciados no início do ano, a exemplo do ginásio de esportes na comunidade do sítio Monteiro. Ouviremos agora o prefeito Léo e alguns da sua liderança que vai administrar Cacimbas por mais quatro anos. A satisfação é muito grande, a gente tudo que faz confia em Deus e a gente mostrou que o trabalho deu certo, é tanto que o povo nos reconduziu para o segundo mandato e confiando em Deus eu vou retribuir com o trabalho e que no período desses quatro anos a gente vai servir muito a população, principalmente os que mais precisam. Olha, queria parabenizar o povo de São Sebastião, mandar um abraço, um feliz ano novo a todos de lá, mas a gente está planejando várias coisas para São Sebastião. Uma delas é calçar várias ruas lá que tem lá, graças a Deus a gente já está montando um projeto em Ramos Fazer, fazer aquela ligação da entrada que a gente já iniciou com a Energiza e eles já vão botar trifás para a gente iluminar. E tem várias coisas que a gente pretende fazer em São Sebastião, como exemplo de uma praça. E se Deus quiser, no decorrer dos quatro anos a gente tem muito o que fazer pelo nosso distrito. E sobre o asfalto não vai medir esforço. Já falei com o governador e ele está só dependendo de um empréstimo. Ele falou que se o empréstimo der certo, aí sim, se Deus quiser, ele conseguirá o asfalto do nosso distrito. Feliz ano novo para todo o município de Cacimbas. Em primeiro lugar, eu agradecer a minha família e segundo a população de Cacimbas que me concedeu hoje ser o vice-prefeito de Cacimbas. Me sinto realizado, foi um prazer, um agradecimento aos amigos que ajudaram a gente chegar até aqui. Pretendo fazer um trabalho que agrada a todos eles. É boa sorte para eles, e dizer que agradeço muito a confiança que eles tiveram em mim. Estou pronto para fazer o que eu puder por eles, me procurar. Com certeza, os meus eleitores que me deram essa confiança, eu vou continuar do mesmo jeito, fazendo o meu trabalho e dando a confiança para eles. E qual deles precisar da minha pessoa, pode me procurar que eu estou pronto para ajudar. No final do evento, durante a queima de fogos de artifício, houve um pequeno incidente, onde um dos jorrões atingiu a mãe do prefeito, a senhora Luzi Materto. Sofreu queimaduras leves nas costas, mas passa bem. Após o susto, o prefeito, alguns secretários, vereadores da base aliada e simpatizantes, comemoraram suas posses num restaurante da cidade. Às 19h, foi celebrada a Misa de Ação de Graças na Igreja São José, em Cacimbas, pelo Padre Albani de Souza Barreiro. Reportagem Olavo Silva e Maurício Rosa